E é isso aí, Rupin ao lateral Corre o centroavante Quem é o lateral? Qual é o centroavante? Quem é o lateral? Não sei, amado O cara bugou Eu já tinha visto esse negócio aí Nossa, o mesmo plano está nós Quem é o lateral? Qual é o centroavante? Eu também Não sei, é o amador É eu também Naturalmente Uau Alec Naturalmente o atacante Oi Você caiu no Jutsu Proteja as bombas Naturalmente Ai, caramba Quem é o lateral? Não, quem é o lateral? Não, quem é o lateral? Acharam uma bomba Preparar para o ataque Ah Horrindo Quem é o amador? Posicionando o lateral Quem não é o amador? É o lateral Olha Vai, tenta então Não, bom Estou só assistindo Por enquanto Quem é o lateral? Quem é o lateral? Não sei o que dizer, meu chato Não sei o que dizer, meu chato Não sei o que dizer, meu chato Caiu no Jutsu, Alex Vai explotar o Papa Fecha as portas Fecha as portas Aí vai Anda logo Aí eu não posso fazer nada Só lamento Tem um demônio Tem um demônio De um drone aqui Ficar me espotando Deixa ele espotar Quem é o lateral? Preciso de cobertura Caraca, velho Caramba, olha Pode deixar as cor que tá Meu Deus, eu consigo me acertar drone, velho Para, Deus, para Não, não estou conseguindo acertar drone, velho Faz parte da vida Cala a boca Cala a boca Ele new Ele é chata, mano Eu vou montar ele comigo Montar comigo, porque eu vou montar comigo Tô recarregando Granada Vai, velho Sai, que coisa chão, pô Eu tô batendo Eu tô batendo Eu tô batendo Eu tô batendo Bate também Só aqui o seu filho Entra Ele vai estrenar todo mundo Tá vendo? Que diabos Só aqui o filho Só aqui o filho Só aqui o filho Só aqui o filho Pronto, mano Vem pra resolver Vem pra Oito Coisada Viar Batendo os custos Você não quer, né? Seu fresco Eu tava batendo Tava com a arte Você tava Eu ali Dando tá, parecido Não ia ter a sua marca Quem é o lateral? Fala aí pra ele Qual é o lateral? Qual é o lateral? Eu vejo tudo agora, então. Você tem culpa? Tem culpa, eu não vou pôr. Proteja as bombas. A parede foi reforçada! Pena que ele está mutado. Veio. Revolte! A parede foi reforçada! Arame farfado na posição de... Cala a boca, é o centro avante. Vai ficar muito. 10 segundos e contando. Não tem mais reforço. Ah, ia fazer um spawn aqui. Aquele spawn aqui. Lá fora, lá fora. Tem um die. Pronto. Isso aí que falou, sai lá fora. Quem é o lateral? Tem câmera aqui fora? Tem câmera aqui fora? Piorada. O que? É oijo? Ai, pois não tem aqui. Onde está? Não tem angelão vermelho. Não tem angelão! Doidinho para que eu pude, vai ficar esperando. O que? Ah, parabéns, eu te dar de coisa pra mim não morrer. É bom do novo carregador! Que isso, velho! Uma bomba, captada pelos inimigos. O que é isso? Aí vai vir o bando Vai ver não Vá em cima a porta que você vai pegar seu pedido Agora não vai mandar tempo Já está lendo bom O nome está lendo bom O senhor 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 Gostou da balinha na ING, né? Mentira! Mentira! Aí saiu outro do nosso time também, não sei porquê, mas tá ganhando, os caras saem Mantenha a área e as bombas protegidas Paredes reforçadas O arame foi instável A área da bomba foi comprometida Dispositivo a portas Restam dez segundos Comunicado, os inimigos acharam uma bomba Cinco e contando Os inimigos localizaram uma bomba Preparado a combater Gostou C4, foi? Miei alguém Tem neco pra caralho Miei alguém A fã MIEi Na ponte dos pontos, pelo menos não entra Nem todo ao menos ela Tem escada Vamos lá. Dá e vê que eu vou ficar aí. Ah, no corredor, pô. Que bosta mesmo. E a... E a Indy também tá... Joga um biriba. Ah não, você deitou. Relaxa, só se preocupa com o cara na porta do bomba. Tudo bem, eu não tô vendo ninguém, touro. Não avança, não avança. Tem alguém correndo. Deve estar dando bomba. Será que não tá levantando o cara? Não, tá apontando. Valeu. Ah, mano, eu fui correndo de cara com ela. Na hora que você falou, tem... Na hora que você falou, tem touro, fio. Eu dei um pre-fire na porta do bomba. Ela tá toda trouxona, ó. O que ferrou foi esse Bench ter morrido, mano. Era pra mim ter matado os danos, mas eu fio com a Gordilok, só que acabou a bala. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. Nossa, o cara tá raidando, foi até de questa, mano. Dez segundos. Cinco segundos pra inserção. Vá até a localização da bomba e desative-a. A janela aqui tá aberta, ó. O ô, por que você não tem ninguém? ... ... ... Drone, pronto Direita ou esquerda? Saiu fora? Saiu, e esquerda? Saiu, 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 saiu Você derrubou o desativador Isso, avançou já, avançou Foi lá pra caralho Demônio de câmera Repondo munição Um agente aliado, o restante Esse vigil não passou por você, não Onde é que esse vigil tava, velho? Tava nas nossas costas, minha boa Que engraçado, não é só o Eu não ativo o shield, não Caracuzinho, eu volto do seu lado Caraca Nossos aliados foram eliminados Sério? 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 Esse cara aí que tá matando? Sério? Esse cara da nossa equipe é horrível também Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Sério? Sério? Meu Deus, eu sei que... Meu Deus O drone localizou uma bomba Esse cara só me desaceteou Fique alerta, seu drone localizou uma bomba Faltam dez segundos Cinco segundos pra inserção Você localizou uma bomba, vá até lá e desative-a Identificador em ação Uma bomba foi avistada A esquerda tem dois Tancos localizados Primeiro andar Tancos localizados 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 Olha o pix que eu vou marcar Sem dúvida Eu tava deitado, mano Tomou uma granada e acabou longe demais Nossa, que coisa Foi o melhor dele, velho Tancos localizados Tancos localizados Joga uma granada pra cá Joga uma granada pra cá Você vai matar um Acho que não GRANADA FRAGNER AQUI FU Mastriando dispositivos e armadilhas Sobrevivente Aliados eliminaram as forças inimigas Eu só morri porque eu tava atirando uma F O cara é do melhor deles morre, tá voltinho Boa, jogou fino agora Nossa mano, aquela granada na volta É pra mim ter matado ele, mano Eu dei mó headshot nele, só que né Tanca né, porque sou eu Aí o Lésio vai lá e tanca outro headshot também Eu consigo E ela passa Eu não imaginei que ela ia ficar ali não Ela ia, mano, ela ia ficar tentando me pegar Na hora que ela destruiu o meu drone eu falei Não, ela vai sair dele Precisamos encontrar a bomba Eu acho que na hora que você falou joga freg, eu acho que eu segui Joga flecha de forma Flechei errado O seu drone achou o navio É uma nessa Aham, pelo barulho da arma Tem que caçar o melhor deles Tem que caçar o melhor deles Tem que pegar o melhor deles Pegou o melhor deles, acabou Acho que alguém vai picar nessa porta Caraca, mano, tá difícil pegar a câmera Caramba A janela do banheiro tá aberta Ah não, tem enquestra agora Pena que eu só Achei na minha parceira Por quê? Ah, mano, esqueci que você tá de frente Cuidado com você tomar lá de cima Cuidado com você tomar da varandil lá de cima Rastreando o eletrônico Bomba avistada Rastreando o eletrônico Joga na banda Bomba localizada Rastreando o eletrônico Trocando carregadores Morreu Tem castor aqui, mano Na porta do bomba Uma E está na salinha lá de novo Se nós entrar e pegar a arma, o problema é o defuso tá com quem? Comigo? Não, tá com o cara lá em cima 15 segundos Resta 1 Resta 1 Resta 1 aliado Um transglobe Pegando o chico Vai ressar believe Vai vi Deeper Resta 1 Motor O gá E o Se o David tivesse aqui, eu acho que não dava bom. Proteja as bombas. Comunicado, a área da bomba foi comprometida. Toma uma lembrança. Arame carpado posicionado. Arame carpado posicionado. Desenvolve-se aqui. Restam 10 segundos. Toma 5 minutos. Mas olha só, que laste. Alguém vai localizar uma bomba. Preparado para combater. Dispositivo a postos. Deja que abraça, ok? Montanhe-se aqui na janela. e dron não entrou lá na salinha lá do lado meus par de tiros nas costas do montanha não, matei o outro Eu vi, eu vi Que bom A Twitch veio no mesmo lado Só que aí a minha vida tava errada E eu peguei de preparo, não acertei ela não Esse Tete, esse Thermite, mano, não morre, velho Dei bala pra caralho, eles falaram na hora que eles entraram É foda, mano, o problema é que só três pra atacar, velho Não, mano, sabe o que é o mais foco? Os caras tá tomando sufoco de três Mas você tem ideia, lá é só um que tá matando É mesmo, verdade Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Pode ter certeza, filho O drone localizou uma bomba O Fernando que os caras tá ganhando Não, o Fernando que eles tão ganhando, né Por isso que eles foram Mas nós ganhou uma ali, você esqueceu? Ah, é Sabe o que é, mano? É avançar logo aqui Pegar os caras de surpresa Vem comigo, passe lá comigo Cinco segundos pra inserção É o que tá de frost, né? É o objetivo É o que tá de frost Só Só Não tem tope ninguém Vou jogar na cozinha agora Não vou ver ninguém Não vou ver ninguém aqui também Vou avançar o drone Não dronei em cima Tem uma boomerang no meu drone O drone pronto Ah, ai deu tudo Passar a linha Decepção Não vou te acelerar Não vou te acelerar E mais na porta do bom Vou dronear o bom O avião da gente Canteio 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 Identificador de dispositivos ativos Astrichando o perímetro O desativador não está mais sob sua guarda A CIDADE NO BRASIL Avança aí. Corta o banheiro. Nossa, meu Deus, não morreu. Um de vida. Tira o bagulho. Tira o bagulho. O Kaj está com um de vida. O desativador está seguro agora. Não, o cara deu fogo amigo. Certo, não é conversar com o cara lá no rolo de jogo. Restam 15 segundos. Se ele abrir, ele vai tomar. Já era. Restam 5 segundos. Os caras estão hardando contra 3, mano. Meu Deus. Vamos. Aê. Ô, Baitula. Beleza. Eu vou no ódio de jogo, o cara para de falar. Aí eu volto para o ódio da parede, o cara começa a falar. Por isso tem demência nas tensas. Não, meu ódio. Não consigo ir para o ódio. Você tem ideia aqui, ó. Tá aqui, ó. Alterar a áudio. Vale. Defenda a localização das bombas. O ódio de jogo. A mesma coisa. Só que esse bomba é muito grande, mano. Não pode nada mais. Os inimigos localizaram uma bomba planejada em cima de apoio. Pared fortalecida. Os caras padronaram, mano. Sem voo. Instalando barricada. 10 segundos em contato. Não, a sapon não. 5 em contato. Ô, morô. Cadê a ligação, mano? Tá com uma ligação em cima. Os inimigos localizaram uma bomba. Tá com uma aí nessa porra, foda. Drone inimigo vindo para escaneamento. Meu Deus do céu. Sim, x3, os caras vêm entrar raidando aí. Pai do céu. Não sei o que é mais ruim, mano. Esses caras são muito ruins. Sem zoo. Se não é ganhar isso aqui, eu vou zoar tanto esses caras. Banheiro, banheiro. Banheiro, banheiro. Iniciar relógio. Já vi, matei. Prepara sua colher. Faz estirar tu. Só que dói. Meu Deus do céu, mano. Os caras 3, x5, os caras trahardando. Vai entrar comigo aqui, mano. Marcando banheiro, viu? Beleza. Eu tô tentando segurar o montanha aqui o máximo, mas tá aqui na porta. Bova localizada pelos inimigos. Proteja. Matei outro. Boa. Matou quem? Não sei. Eu acho que foi ainda. Boa, boa. Eu acho que tá aqui, ó. Tá marcando esse bombeio. Tá marcando o banheiro. Tá. Ah, entrou. Entrou lá na porta do bombe. Homem-B, homem-B. Boa. Boa. Jogou demais. Caralho, vamos. Porra, jogamos muito. Valeu, mano. Valeu, valeu. Valeu. Caralho, não acredito, mano. Não é possível, cara. Não é possível entrar no mundo deles. E os caras traham hard-up pra cacete, mano. Caralho. Os caras devem ter os caras com medo. Não, sabe o que é o pior? Que os caras é clã, mano. Os caras é clã. Os caras tá em cal, mano. Exatamente. Os caras tá em cal e os caras perderam, velho. Os caras tá em cal. Pra três, mano. Perdeu pra três. Vai se fuder. Horrível. Valeu, valeu. Que pariu. Valeu, mano. Jogou no mundo. Meu Deus do céu.